Já foi no morrendo dia Quando eu vi com alegria Dois canarinho bojá Com picada de ternura O casar trocava a jura De eternamente se amar De repente da caiada Onde tava posada As avesinha do amor Surge um gabriel marvado Passando o picô encurbado Na canarinha e levou O canarinho coitado A voou desesperado Perseguindo o marventor Desboimai veio portando Muito triste soluçando Num gojá cheio de dor Do zoiô do canarinho Eu vi moia dos cantinhos De chorar pelo seu bem Uma dor foi me apertando E meus olhos foi piscando Sem querer chorei também Chorei depois Tivei saudade Daquela felicidade Que o destino me roubou O meu viver solitário É taliquar desse canário Que perdeu o seu amor O meu viver solitário É taliquar desse canário O meu viver solitário É taliquar desse canário